Mãe é mãe, né gente? Olha lá, hoje a gente tem compromisso e ela já tá preparando o almoço do Noah. Ele vai almoçar antes da gente sair. Isso me fez voltar lá na minha época de escola, sabia? Porque a época que a sua mãe arrumava a lancheira. É porque minha mãe arrumava a lancheira. Você sabe qual é a coisa que eu mais gostava? Pão, coisa, muito queijo. Não, quando chegava o começo do ano, eu não me lembro, é porque faz muito tempo, né? Eu não lembro se é no começo do ano ou no final de ano, que entrava em promoção as coisas de escola e a gente saía pra comprar. E aí eu amava comprar a lancheira, porque ela fazia pão com presunto e queijo e colocava lá. Eu lembro até hoje uma que eu tive no pré. A minha memória da minha infância, amor, ela é muito boa. É, e eu lembro, eu vi você fazendo o almocinho do Noah aqui agora de manhã. Eu lembro que eu falava pra ela, ela falava assim, ó mãe, mas acorda muito cedo. Ela falava assim, fi, tem que levantar, arrumar suas coisas. A mãe, ela é a última a deitar e a primeira a levantar. É verdade. Pra organizar tudo. A mãe, ela é a última a deitar e a segunda 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 a deitar e Obrigado.